Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Tô organizando aqui, tá? Já vamos aí para a nossa aula. Essa é a nossa quinta aula, tá? Com a ajuda do Papai do Céu. Vamos para a nossa quinta aula de rosas, tá bom? Hoje eu já escolhi, eu quero pintar uma rosa branca. Então eu já coloquei aqui o branco, tá certo? E vamos lá para a pintura, tá bom? Pessoal já chegando aí, quem for chegando já curte, comenta e compartilha, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai usar o branco para pintar ela, tá certo? Hoje eu não vou fazer também esfumado, tá certo? A gente já vai preencher aí a nossa folha, tá bom? Ó, para preencher essa folha, eu vou usar verde pistache, tá gente? Gente, essa é a aula número 5, tá? Da apostila de rosas. Para quem adquiriu aí já a apostila do curso de rosas, ela é essa aqui, tá bom? Ela é essa aqui, ó. Tá certo? Ó, da apostila de rosas, né? A apostila vem com 10 projetos, ó, lindos, tá bom? E quem ainda não adquiriu, vou deixar aqui o zap, ó. É, chama nesse, deixa eu botar aqui o zap, chama nesse de cima, deixa eu ajeitar aqui, para a gente já começar aqui, nossa aula abençoada, ó. Chama nesse de cima, tá, gente? Esse aqui também, tem esse aqui também, mas você pode chamar nesse aqui, que é próprio para a apostila. Essa é a aula número 5. E já vamos para ela. É, gente, vamos aqui preenchendo, ó, com verde pistache. Verdinho pistache, tá bom? A gente preenche, ó, tinta na... Eu já vou com o pituar e eu já venho preenchendo aqui, ó, a folha, tá? Eu gosto de preencher com o pituar, tá bom, gente? Com o pincel pituar. Gente, aí eu já pego, ó, quando eu preenchi aqui, que acabou a tinta, eu já vou usar aqui o próprio pituar aqui, ó. Eu já venho e faço com o excesso da tinta, eu já vou fazer um leve essumado, ó. Tá vendo? Com o excesso do próprio verde pistache. Ó, e eu preencho. Gente, eu esqueci de falar para vocês, tá certo? É, eu, é, graças a Deus, né, eu fechei a parceria com uma loja de São Paulo, tá? Eles vão mandar, é, uns materiais para mim, tá bom? Eu também estou vendendo para eles, tá? Extenso, que essa semana eu já vou divulgar aí, vou fazer um videozinho divulgando e mostrando, tá bom? E também, gente, eles fizeram, disse, ó, eu quero... Enquanto eu vou preencher daqui, eu vou contando. Eu disse, ó, eu quero, é, pincéis, o pessoal, é, do jeito que eu pinto, os pincéis que eu uso. Tá? Para os meus seguidores, que eles cobram muito, ó, professor, se eu não tenho pincel. Né, eu sempre tive essa dificuldade de, com relação ao envio e tudo mais, tá certo? Então, ainda hoje, hoje é 25, 24. A gente ainda tem disponível, essa semana, 11 kits de pincéis. Aí só teremos na próxima semana. Essa semana ainda tem disponível 11 kits, tá? Já do jeito que eu pinto, tá? O kit vem 7 pincéis, vem 6 desses, assim, tamanho diferente, né? Do 0 até o 12 que eu uso. E vem um pituar, que é o pituar que eu uso também, tá bom? Vem um kit completo. É, gente, para você saber do valor, porque varia de região para região, mas ele está na média de 105, 110 reais, o kit completo, com frete já incluso. E outra coisa, você comprando, você já recebe o comprovante de envio na mesma hora, tá bom? Então, ele é despachado na mesma hora. Você pode chamar nesse zap ou nesse aqui. Ó, vai um pituar desse e vai mais toda a coleção desse, tá? Do número 0 até esse número aqui. Já aparado, tá, gente? Aparadinho, todo pronto desse pincel que eu uso mesmo, os meus pincéis. Todo lixado, todo pronto. Aproveita, só tem 11 kits, tá? O pessoal amou 11 kits. E vai o pituar, né, gente? Se você for comprar só um pituar desse, ele está na faixa. Essa semana só tem 11 kits. Próxima semana já vai ter mais. Só um pincel desse, gente, está na faixa de 30 reais, tá bom? Está na casa de 25. Vocês aí, quem já comprou, sabe, né? Está na faixa de 27 aqui em Alagoas, está 27, 26. Só o pituar, tá bom? E aí o kit completo eu estou vendendo, está na faixa de 105. Depende da região, tá bom? Mas vamos lá aqui a nossa aula. Eu fiz a base da folha. Essa folha a gente vai fazer ela diferente. E esse verde, gente, pistache, ele combina muito com o verde oliva, tá bom? Então eu pego aqui o oliva. Eu esqueci aqui de essomar aqui. Vocês não me lembraram. Olha aí, o pessoal gostaram do valor. É, gente, porque pincel também não é barato, né? E ele já vem pronto. É pincel pronto. Um kit desse dá para a pessoa usar uns seis meses. Esses pincéis meus aqui tem mais de seis meses. Foi até a Gilda que me deu. Já tem uns sete a oito meses. E olha que eu pinto todo dia. Vai ter extensio também. Eu estou esperando eles mandarem o kit. O mostruário para mim fazer as aulas. E óbvio que eu vou fazer aula para nós, né, gente? Aproveita para fazer as nossas aulinhas. Ó, vamos lá. Verde oliva. O que é que você vai fazer nesse tipo de folha? Peguei o verde oliva. E aí você vem, ó. Ponta da folha. Ó. Ponta da folhinha. Tá? E aí você tira um pouco do excesso, ó. Para dentro, ó. Um pouco do excesso. Para dentro. Fazendo algumas vírgulas, ó. Queimei aqui a ponta. Tinta na ponta, ó. Eu venho. Puxei. Aí eu puxo, ó. Algumas vírgulas para dentro, tá? Dessa folhinha. Esquinha na ponta. Eu venho, ó. Faço a marcação dela. Tá bom? Vou fazer isso nas demais, ó. Circulei. Dou algumas entradinhas, ó. Com verde oliva. E tinta, gente. Gente, eu, eu, é... Graças a Deus, né? Tá vendo como Deus é bom, né? Deus não desampara a gente. É. O rapaz disse, ó. Professor. Eu vou ver aqui com uma empresa de tinta. Né? E eles vão me mandar um kit de tinta. Outro tipo de tinta. Que não é da Acklex. Inclusive, tem uma tinta neon. Uma tinta diferente, né? Um material bastante diferente. Aí ele vai me dar um kit. O que é que eu vou fazer? Eu vou testar primeiro. Tá? Depois é que eu ofereço a vocês. Tá certo? Pra ver se o produto realmente presta. Se é bom mesmo. Aí, se for, eu chego aqui e comunico a vocês. Ó, gente. Eu amei as tintas. Ela adere bem. Né? Então, primeiro eu vou testar essas tintas. Ó, gente. Tá vendo? Eu só contorno algumas vírgulas. Verde oliva. Ó. Contornei algumas vírgulas. Tinta na ponta. E eu puxo aqui no meio. Gente, quem ainda não adquiriu os projetos de rosa. Essa é a aula 5. Aproveita, tá bom? Ó, a menina comprou a Cidclé de R$15,90. Só optuar. Que bom, Yolanda. Um abraço aí a todos. Todos que estão chegando, né? Quem tá chegando aí de primeira viagem. Gente, olha lá. Fizemos isso. E agora vamos dar luz nessa folha. Você vai pegar o branco. Branco. Essa é a aula 5, tá bom, gente? Se você perdeu alguma, tá lá no meu canal. Ó, pontinha de tinta. E aí você vem, ó. Coloca e vem abrindo aqui umas luzes, ó. Tá vendo? Graças a Deus, gente. Eu tava sem pincel. Ele também vai mandar um kit pra mim. Dos pincéis. Vai mandar tinta. Ó, tá vendo? Então você vem aqui, ó. Fazendo as vírgulas. Tá vendo que a gente abriu a vírgula com verde? Então você vem entre elas e abre aqui a vírgula com o branco. Fazendo a luz da folha, ó. Venho aqui, ó. E abro a luz com o branco. Tá bom? Ó, esquinha do branquinho. Você vem aqui ao lado da linha do meio e puxa esse talinho. Olha a folhinha linda, ó. Presta atenção aqui nessa folha. Tá bom? Eu puxei algumas vírgulas aqui para dentro com verde oliva. Não foi? Então eu vou puxar agora com o branco entre elas, ó. Tá vendo, ó. Algumas vírgulas. Entendeu? Aí eu puxo aqui, ó. E vou, ó. Pego mais uma esquinha do branco e eu venho aqui fininho. Pra fazer o talinho dela. Ela pode ser até com pincel filete ou pincel zero. Ó. A Noêmia comprou, pagou 25 reais. O número 4, foi o número 4. Pagou 25. É, o pituar é carinho, né, gente? Um filete, né? Um filete já tá bem carinho também, gente. Material pra pintura não tá barato, né, gente? Isso aí todo mundo sabe, né? Não tá barato. Ó. Olha lá. Que linda, né, gente? Essa folhinha. Vocês gostaram dessa folha? Ó. Pronto. Agora vamos, gente, fazer os nossos arabescos. Né? Eu já gosto de puxar logo os arabescos. Ou você pode deixar também para o final. Tá certo? Obrigado, gente. Deus abençoe. Que bom que vocês estão gostando dessas aulas. Ó. Tinta na ponta do pincel. Esse é o pincel número 12. Tá? E outra coisa, gente. Pincel... Pincel pra quem tá iniciando, se ele não for aparado, é muito difícil. Porque aparar pincel é chato até pra... Eu não gosto de aparar pincel. É difícil dar certo. Ó. Puxei aqui. Puxei ali. Tá vendo? Puxa. E só para no final. Faça aqui o pezinho do botão. E volto. Chego aqui, ó. Vou puxar mais ali, ó. Mais acima. Ó. Joguei. Joguei. Tinta na ponta, tá? E eu só paro quando eu termino. Ó. Um. Dois. Tem que ter essa velocidade. Tá? Faço aqui o pezinho. E aí eu vou puxar esses dois, ó. Joguei lá em cima. Joguei lá em cima. Tá? Pratique em arabesco. Amém, gente. Deus abençoe. E agora, como eu disse... Eita, eu esqueci o cabinho aqui do botão. Como eu disse a vocês, a gente... Faz tempo que a gente pinta uma rosa que cor branca, né? Então, vamos lá começar. Ou se chama no zap, tá? Que eu envio ela por e-mail pelo zap. Manda outra mensagem nesse zap ou nesse que eu já envio pra você. Tá? Porque às vezes vem alguma mensagem a pessoa não vê e acaba não enviando. Mas ela é enviada na hora por e-mail ou pelo zap. Chama nesse zap aqui e diz pro senhor cadê a minha pochila? Pode cobrar, tá bom? Porque ela é enviada na hora, no mesmo momento. Oi, Geni. A Geni comprou os pincéis, né? Eu acho que é a Geni que comprou os pincéis. Que é de Mato Grosso, se não me engano. Ó, branco. Eu disse que eu ia fazer ela branco. E vamos o quê? Preenche primeiro essas cinco pétalas pra tinta não secar. Tá bom? Então, vamos lá. O professor seu vai pintar branco. E qual a luz do branco? E aí, gente? Comenta aí. Qual a luz do branco? Quem sabe? Se a gente já tá pintando ela de branco. Vamos lá. Preencho. E vamos dar uma vida, né, gente? Vocês vão ver que ela é branca. Obrigado a todos que estão compartilhando. Isso. Chama no... Algum do zap, tá bom? Quem foi? Mari... Mari... Malgão. Malgão. Olha lá. Pronto. E agora vamos para a sombra dessa rosa. Qual a sombra do branco, gente? Já pega aqui o pincel número 12. Aí é pra sombra. O cinza lunar é a sombra. Ó, pessoal, como tá afiado aí. Isso. A gente vai usar a sombra de cinza lunar, a sombra do branco. Você pode olhar, né? O branco, quando você tem algo branco que causa uma sombra em cima, ó. Ele fica meio acinzentado, né? Um cinza lunar, um cinza clarinho, ó. Então, você pega aqui o lunar e passa aqui, ó. Embaixo da linha, você vem fazendo a sombra do branco, ó. Embaixo da linha, embaixo do copo. E aí você vem tirando as marcações, tá bom? Olha lá. É uma delícia pintar rosa branco. É das más que eu gosto de pintar, gente. E ela combina com rosa vermelha, com rosa amarela. Ó. Tá vendo? Mas aí, pessoal, eu não queria ela só, assim, branca. Ficou aquilo pálido, né? Aquilo sem vida. Não, não gostei, não. O que é que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma isquinha do meu coral. Se ela é branca, eu posso mesclar ela da cor que eu quiser. Afinal, a rosa é minha. Tô brincando, tá, gente? Ó. Tá vendo? Então, aí, gente, usa criatividade. Tá bom? Ó, você pode mesclar ela com o pitaya, com qualquer cor. Tá? Ó, você pega aqui, ó. Eu pego aqui mais pra o lado da sombra. Tá bom? Puxando um pouco no meio pra o lado da sombra. E você vem dando, ó. Ó. Olha que delícia. Tá vendo, ó. Vamos dar uma mescladinha aqui. Né? Vamos puxar mais aqui, ó. Vamos mesclar ela. Quero ela... Quero ela só branca, não. Quero ela com vida. Então, eu venho dando uma mesclada. Professor, tem um local certo pra aplicar essa mesclagem? É como eu disse. Puxando mais pro lado da sombra. Tá vendo, ó. Tá vendo? Unindo mais com a sombra. Ó que lindo. Vamos dar aqui uma mescladinha, por exemplo. Ah, professor. Eu queria algo mesclado de outra cor. Ah. Como eu disse, a rosa é nossa, né, gente? A gente mescla da cor que quer. Pegar um pouquinho do álcool e ouro. Vamos dar aqui uma mescladinha desse outro lado de outra cor. Porque não pode, né, gente? Então, usem a criatividade, gente. Na pintura, a gente pode... Né? Tudo. Usar a criatividade. Você pode fazer tudo, ó. Ó. Amarela de um lado, rosa do outro. Ó. Mas, lembre-se. Puxando mais para o lado da nossa sombra. Tá vendo? E aí? Vocês acharam o quê? Gostaram? Vamos agora... Professor, e agora? O que é que a gente faz? Agora, a gente vai pegar o próprio branco. Que a luz do branco é o próprio branco. Tá bom? E vamos... Ó. Venho aqui... E eu vou... Clarear. Na ponta, tá bom? Ó. Tinta aqui na ponta. E jogo para dentro. Tá vendo? Fica bem sutil. Perceberam como fica aquilo bem leve. Parece uma... Aquela coisa ali... Uma leveza. Então, se você quer pintar uma rosa leve... Ai, pinta ela de branco. Dá uma... Né? Ó. Olha que leveza ela tá. Que delícia ela fica, né, gente? Amém, meus irmãos? Estão aprendendo muita coisa, né, gente? No curso. Que bênção. O pessoal aí tá gostando do curso de rosas. Né? Ó. Ó. Eu venho... Olha lá. Um lado amarelado. Um lado rosa. Professor, eu quero fazer só rosa. Faz só rosa, né? Eu usei o coral, tá? Eu usei aqui o coral. Gostaram? Aprovaram? Vamos agora aqui pra boca dela, tá? Ó. Vou tirar aqui. Vamos pra boca dela. Gente, e quem ainda não adquiriu, gente, aproveita, tá? Aproveita aí. Quem não adquiriu a apostila, tá certo? É. O pessoal que tá acompanhando aí o cursinho, gente. Tem a apostila com todas essas rosas, tá certo? É uma apostila com 10 gráficos. Custa só 10 reais, gente. Esse zap aqui de cima, 987. É o zap próprio para apostila. Então, encomenda a sua. Você vai tá ajudando aqui a página. Vai tá ajudando você. Porque, como eu disse hoje, gente. Ó o que vem por aí, ó. Né? A gente vai ver muita coisa. Você vai ter o curso gratuito de tela. Tá vendo, ó? Aqui na página. O curso é assim pra você aprender. Professor, aprender mesmo tela. Vai. Aprender em nome de Jesus. Ó. Já comprei a tela. Comprei algumas tintas. E vai aprender pra tá tela. Vai ter o curso aqui. Eu vou tá fazendo assim, gente. Agora, só o cursinho, né? E aí eu aproveito também o espaço pra tá divulgando as minhas apostilas. Compra. Quem se sentir não é obrigado. Tá? Mas aí você comprando, você vai tá ajudando a página. Ajudando o professor. Que também precisa comer. Tem barriga. E vamos lá. As gotinhas, amigo. Gostaria que você fizesse umas gotinhas. Muito bem. Me cobrou. Vamos fazer aqui. Calma lá. Vamos aqui. Continuar. Eu quero ela naquela regra. Que vem a boca com o amarelo. Então, vamos aplicar o amarelo. Amarelo gema ou amarelo cádmio. Tá? Amarelo gema ou amarelo cádmio. E você começa de baixo. Aqui da boca. Só na boca, gente. Eu venho aqui na boca. Ó. E eu vou essumando o restante, ó. Tá certo? Vou essumando. Porém, eu preciso da profundidade a esse amarelo. Tá certo? Que é aqui na boca. Qual a sombra desse amarelo? Eu vou usar o quê? Um pouquinho do caramelo. Um pouquinho do caramelo. Pego aqui o caramelo, ó. E venho mais aqui embaixo. Só na boca mesmo aqui, ó. E dou aquela mescladinha circular. O pituar é justamente pra isso. Pra você tá circulando. Olha a profundidade que deu. E aí você volta à sequência normal. Vamos pegar aqui o branco, ó. E vamos fazer o preenchimento, né? A base dela não é branca, ó. Eu venho aqui com o branco. E vou preencher. Encher o restante da pétala da minha flor. Ó. Tá vendo? Que linda essa rosa, não é, gente? Não. Gente, essa de tela depois eu vou explicar. Tá, tá, Marinalva? Fica ligadinho aí na página. A gente vai usar. Não é tinta de tecido, não. Vamos usar a tinta EVA. Tá bom? Vamos usar a tinta EVA pra ficar mais barato. pra vocês terem mais acesso. E também tinta acrílica. Tá bom? Ó. Venho aqui embaixo. Né, ó. Preencher essa parte aqui debaixo da boca. Ó. Olha lá. Passa mais aqui um pouquinho. Tá? E aí? Professor Olívio. E a sombra? A mesma coisa, tá, gente? A mesma coisa. Aprendi pinta rosa com o professor. Que bênção, gente. Não tem coisa que pague isso. Dinheiro nenhum, né? Compra isso. É muito gratificante. Tá? Deus abençoe, fia. Ó. Chego aqui. Olha bem. Em cima dessas aurelinhas. Lembra que eu falei que sempre vai ter sombra, ó? Então, você vem aqui, ó. Sempre vai ter essa sombra. Tá certo? Um pouquinho do cinza lunar. Eu venho aqui, ó. Fazer a sombra normal. Embaixo da linha da pétala. Embaixo da linha da pétala. Como aqui, gente, já tem o amarelo, eu não vou mesclar mais nada. Tá? Eu não vou mesclar mais a nossa rosa mesclada linda. Tá bom? Que bom, Ângelão. Deus te abençoe, filha. Olha a Deus por mim. Pelo meu trabalho, né? Que Deus abençoe sempre, tá, gente? Ó. Tinta na ponta do meu pincel. Pincel número 12. Olha lá. E eu jogo aqui pra dentro. Jogo para dentro. Tá? De um lado. Aí você já vem para o outro. Puxa. E joga o excesso para dentro. Vamos fazer a boca dela? Pego aqui tinta e eu venho fazer as vírgulas aqui da boca, ó. As vírgulas da boca. Do outro lado, as vírgulas da boca. Ó. Tinta na ponta e eu venho fazer aqui. Tá certo? Ó. Tinta do outro lado. Boa noite, gente. Boa noite aí a todos que estão chegando agora. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe a todos. Venho aqui pra um lado. Não tem segredo, gente. Para o outro lado, com o branco. Vou varrendo. A boca de cima, gente, ó. A boca principal. Para um lado. E para o outro. Você percebe que ela fica mais branca, né? Quando você vai com a segunda de mão de branco, ó. E eu venho contornar aqui as vírgulas. Para um lado. Para o outro. Para um lado. Para o outro. Gente, olha que rosa diferente, né? Pessoal. Obrigado, gente. Ó. Tinta no lado do pincel. Já faço aqui. Aquela batidinha da boquinha da rosa. Pronto. Agora só falta o copo e as vírgulas. Tá? Eu venho aqui. Vou preencher normalmente. Branco. Boa noite. Quem perdeu alguma aula, tá? Alguma dessas aulas. Você encontra elas lá no meu canal. Tá tudo numerado, tá? No meu canal. Você já sabe que é Pintando com Alegria. Tá numerado. Aula número 1, número 2, número 3. Ó. E vamos aqui aproveitar para encher o botão. Um botão. Tem o outro do outro lado. Dois botões, tá? Vou pegar aqui, ó. O excesso de tinta do Pituá. Com o próprio Pituá, ó. Eu já venho. Ó. O excesso do Pituá, ele fica bem sumadinho, ó. E eu venho no pé dos hibisco, nos pés dos arabescos e dou uma batidinha. Tá bom? Pessoal gostaram dessa rosa, não foi, gente? Bem diferente, né, essa? Vamos agora para a sombra. Qual a sombra? Cinza lunar. Onde é a sombra aí agora, gente? Eu tenho certeza que agora vocês já sabem. Onde é a sombra? Embaixo da Aurelinha, né? Que eu chamo de Aurelinha, ó. Então eu venho aqui embaixo dela, ó. Já projeta aqui a sombra. E aí você apaga, né, o final da sombra. Olha lá. Pego mais um pouquinho do cinza. Vem aqui, ó. Embaixo. Delas. Ó. Agora o copo eu quero, professor, dar uma mesclada. E o que é que eu vou fazer, gente? Tem rosa aqui, amarelo de um lado. Vamos botar, unir aí as coisas. Então eu vou pegar aqui o rosa, que é esse aqui que eu estou usando coral, né? Que é meio rosa. E eu venho aqui, ó. Sem medo. Eu venho do lado oposto. Do lado do amarelo. Para fazer essa junção. Ó. Mais um pouquinho, ó. Que eu quero esse lado mais escuro aqui. E eu venho circulando, né? Porque o copo é meio circular. Puxando aqui para perto da sombra. Ó. Pego uma isquinha desse rosa. E eu venho aqui no meu botão. Dar uma vida nos botões. Ó. Gente, então é questão também de pensar a criatividade, tá? Para um pouquinho antes de fazer a sua belezura. E pensa qual cor que vai combinar, né? Ó. Branquinho. Tinta na ponta. Eu continuo circulando livremente. Contornando do mesmo jeito. Tá? Tinta na ponta. Eu continuo a minha rosa. Normalmente. Ficou bem calma, né, gente? Obrigado, gente. Como é bom ver vocês assim tudo. Feliz, né, gente? Isso é gratificante. Tinta na ponta. E eu venho. Fazer aqui a vírgula, ó. Com o próprio branco. Fazer a vírgulazinha. Tinta na ponta. Não pode pegar um pincel menor, tá, gente? Ó. Deixa eu definir mais um pouquinho essa. Falta gota de orvalho. Não colam daí. Falta gota de orvalho. Quem sair vai perder. Ó. Vamos agora para a gotinha de orvalho. Espera aí. Vamos terminar aqui os botões. Então, eu vou pegar aqui um pincel menor. Tá, gente? Verde, oliva. Pincel número seis. E eu venho, ó. Contorno o botão. Contornei. E dou uma entrada aqui nele, ó. De um lado e do outro. Ó. Contorno. Contorno. Preciso fazer aqui um botão, gente. E agora? Meu Jesus, me ajuda. Como é que a gente vai fazer esse botão? O pior é que eu não estou com o pincel muito pequeno. É bom pincel bem pequenininho, tá? Mas eu vou fazer com esse aqui. É bom pincel filete. Tá? Para fazer ela. Tampar aqui o meu verde. Vamos fazer agora a gotinha de orvalho, tá? Preste atenção. Ó. Eu venho embaixo da gota de orvalho. Ó. Aliás, eu vou fazer aqui, ó. Um círculo. Vou fazer um aqui no meio, ó. Uma bola com a sombra que eu trabalhei na rosa. Sempre você vai usar a sombra. Qual a sombra daqui que a gente usou? Lembra? Cinza lunar. Então, ela vai ajudar aqui a fazer a minha gota de orvalho. Eu vou circulando fazendo uma bola mesmo. Uma bolinha. Ó. Feita aí a bola. Tá vendo? Dá pra ver, né? Deixa eu baixar mais um pouquinho. Pra que vocês vejam bem. Tá vendo aqui a bola? Embaixo dessa bola, com a mesma tinta, pra facilitar aí. Desculpa. Deixa eu fazer ela maior um pouco. Pra vocês verem. Maior um pouco. Não quero que ninguém saia sem aprender a fazer. Gota de orvalho. Eita, perdão. Pego aqui um pouquinho da própria sombra. E eu já venho, ó. Embaixo dela. Fazer a sombra debaixo dela. Com a própria tinta. Então, eu venho aqui, ó. Faço um tipo um tracinho. Embaixo. Bem pequenininho. Tá pra ver, né? Pego aqui o branco. E eu venho, ó. Na parte. De baixo. Da nossa bola. Tá? E aí você vai apagando ele aqui, ó. Com calma. Pra não apagar todo o cinza lunar. Tá vendo? Já tá aparecendo, né? Ó. Apaguei aqui só metade do círculo. Com o branco. E dando aquela esfumadinha. E aí eu pego pontinha de tinta. E boto duas pontinhas em cima. Uma. E duas. Do lado que ficou escuro. E tá aí a nossa gota de orvalho. Aprenderam? Né, simples? Na outra aula de rosa, vocês me lembram. A gente tá fazendo mais uma. Pra vocês aprenderem mais ainda. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Tá? Que Deus possa estar abençoado. Não esquece de orar, Deus, por mim. Entregar a minha família. Tá bom? Deus abençoe aí a todos. Fica todos aí na santa paz de Deus. Tá bom?